Faz mágica, você tá novinha, sei que tu vai Esconde a minha piroca no meu pau, você não sai DJ Eduardo é foda, na favela do pó é ele que manda Vai novinha, tu gosta mesmo, tu não fica em praça não, vai Joga bucita com o braço da cana, cheleca no meu piropão Joga bucita com o braço da cana, cheleca no meu piropão Joga bucita com o braço da cana, cheleca no meu piropão Joga bucita com o braço da cana, cheleca no meu piropão Joga bucita com o braço da cana, cheleca no meu piropão Joga bucita com o braço da cana, cheleca no meu piropão Eduardo tá aí, doido pra que se pergunta Deixa nós se comer, deixa nós se empurrar Deixa nós se comer, deixa nós se empurrar Eu fumo muita maconha, ando meio esquecida Na foda com o Eduardo eu esqueci da camisa Então bota a tento, goza fora Eu sentando na pericola, sentando em amor Bota a tento, goza fora Bota a tento, goza fora Mas lógica, você tá novinha, sei que tu vai Esconde a minha piroca no meu pau, você não sai DJ Eduardo é foda, na favela do pó é ele que manda Mas novinha, tu gosta mesmo, tô no pique pra santão Joga a buceta com o braço da cana, cheleca no meu piropão Joga a buceta com o braço da cana, cheleca no meu piropão Joga a buceta com o braço da cana, cheleca no meu piropão Joga a buceta com o braço da cana, cheleca no meu piropão Joga a buceta com o braço da cana, cheleca no meu piropão Eduardo tá aí, doido pra que cê pegou da peranga Deixa ela se comer, deixa ela se empurrar Eu fumo muita maconha, ando meio esquecida Na foda com o Eduardo, eu esqueci da camisa Então bota a tento, goza fora 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 Eu sentando na pera, eu sentando em rap Então bota a tento, goza fora Bota a tento, goza fora